Hello people! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje é um vídeo que é da saga Casando aos 22, gente, isso mesmo. Eu voltei com alguns temas de casamento e eu estou adorando cada item que eu estou preparando para o meu grande dia. Eu estou achando muito interessante as coisas que estão rolando hoje em dia nos casamentos, porque antigamente não tinha tanta, vamos dizer, frescura, né? Mas são itens legais, é gostoso de correr atrás para as noivinhas de plantão, mas assim, antigamente não tinha tanta coisa, né gente? Então eu vou mostrar aqui para vocês hoje uma diquinha super barata e super fofa para você presentear o seu padrinho, a sua madrinha. Eu pesquisei bastante inspirações na internet, tem vários sites, blogs que falam sobre isso, gente, e é muito interessante vocês também pesquisarem. Então eu, depois que eu pesquisei bastante, eu cheguei numa conclusão que eu não queria gastar muita grana nesse presente. Então depois que eu pesquisei muito, eu fui pôr a mão na massa, literalmente. Eu fui em várias lojas aqui na minha cidade procurando algo que me agradasse de verdade. E aí eu fui nessas lojas, gente, que vende caixas, que vende itens para festas, sabe? Essas lojas que vendem de tudo para você fazer sua festa. Então, e lá eu encontrei dois tipos de caixinhas. Gente, o mais legal que eu gosto de mostrar para vocês é mostrar também o preço que eu paguei, porque eu vejo que aqui no YouTube muita gente não fala o preço, né? Então eu vou mostrar para vocês e vou falar direitinho tudo que eu paguei, tudo que eu gastei, item por item. Bom, gente, primeiramente eu comprei dois tipos de caixinhas. Uma caixinha é essa aqui, tá vendo? Ela é de papel mesmo, gente, é super básica. E aqui, como vocês podem ver, ela tem um visor, né, para colocar doces ou o que você preferir. Então ela é assim. Eu achei super fofinha, confesso para vocês. E ela custou R$1,85, tá? Até que a etiqueta aqui eu preciso tirar. Eu gostei muito desse modelo, porém, na loja que eu estava comprando, não tinha a quantidade que eu precisava. Então eu comprei essas aqui também, para completar essas aqui. Então essa aqui eu paguei R$1,40 só, gente. Foi muito baratinha. E ela também tem essa mesma pegada, que tem o visorzinho. Aí você pergunta, mas Bruna, foi só isso que você deu? Muito simples. Não, gente. Eu vou mostrar agora para vocês o que eu fiz para incrementar o meu presente. Aí, gente, pensando para o lado econômico, eu pensei de contratar alguém para fazer os docinhos, né? Então eu comprei alguns doces e não bombons, gente. Tem essa diferença. Agora que eu estou começando a pesquisar sobre isso, por causa do meu casamento, eu descobri que os doces, eles não vão chocolate. Eu acho que é isso mesmo. Se eu estiver errada, gente, comentem aqui no vídeo e me corrijam. Mas os doces, como o brigadeiro, a tâmara, o beijinho, eles são mais em conta. E esses aqui, gente, particularmente, eles saíram por R$1,00 cada. Então em uma caixinha você pode pôr de R$4,00 a R$6,00 bombons. Então você vai gastar em média de R$4,00 a R$6,00 nos bombons, que eu achei bem bacana o preço. Então eu comendei de uma pessoa aqui da minha cidade. Inclusive ela vai fazer esses doces maravilhosos no dia da minha festa, do casamento. Eu vou deixar passando o nome dela aqui e o Instagram dela, que ela se chama Sara. Obrigada, Sara. Eu adorei. Eu acho que o presente ficou super original. Então as caixinhas vão vir compostas por esses doces. E eu já vou mostrar pra vocês como que fica fofa, gente, com eles dentro da caixinha. Outro item que eu quis comprar pra complementar a caixinha, gente, foram essas fitinhas aqui. Que eu paguei, se eu não me engano, foi R$3,50 no pacotinho que vem R$10,00. Eu precisei comprar dois pacotinhos, porque são 19 padrinhos no total. Aqui, gente, ela é o seguinte. Eu vou tirar uma fitinha pra vocês verem como que funciona. Eu acho que muita gente já viu dessas, porque eu sou péssima pra fazer laço. Então eu pensei, eu não vou comprar fita pra fazer um laço feio e entregar uma coisa feia com meus padrinhos. E aí a moça me deu essa dica. Esse, gente, ele vem com essas duas perninhas aqui, ó. Vocês podem ver. E é só a gente puxar as duas perninhas que ele vai montando o laço. Olha que demais, gente. Prontinho! Tcharam! Já está pronto o seu laço. E aqui você amarra. Assim. E fica super fofo. Já fica um item decorativo a mais, né, pra sua caixinha. E também, gente, eu fiz uma coisa pra personalizar ainda mais o meu presente. Pra deixar ainda mais a minha cara. Porque eu sou um tipo de pessoa que adora personalizar as coisas. Então eu vou mostrar pra vocês o que que tem dentro dessa caixinha. E se vocês quiserem, eu posso ensinar vocês a fazerem, né, desse modelinho. É tipo uma etiqueta, né, com o nome, né, dos seus padrinhos. Opa! Então, por exemplo, ela ficou assim. Eu fiz, gente, essa etiquetinha no Word. É muito fácil. Então você não precisa ter aquelas técnicas. Eu simplesmente peguei uma borda no Google, que eu gostei, pretinha, e escrevi. Aqui no caso está escrito assim, ó. Fernanda e Lucas, vocês aceitam ser os nossos padrinhos? E a data do casamento, né? Então fica super fofo e super personalizado. Assim, eu acho que a pessoa se sente até mais, sabe, especial, com o próprio nome e tudo mais. E aí, gente, o que que eu vou fazer com essa etiqueta? Eu vou simplesmente colocar aqui dentro, ó. Passar dentro do lacinho, desta forma. E vai ficar assim, ó. Com a etiquetinha. E aí a gente vem na própria caixinha, ó. Vem aqui por baixo e amarra. Então, gente, vai ficar assim. Olha que fofo. A etiquetinha com o nome dos seus padrinhos. Vocês chamando eles pra ser os padrinhos de vocês. E fica super personalizado, vocês não acham? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma caixinha já pronta. Essa caixinha que eu estou levando agora pra minha prima de Goiânia. Então, como vocês podem ver, eu coloquei nessa compridinha que também ficou um charme. Gente, então o presente para os padrinhos ficou na faixa de sete e poucos. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês gostarem, não esqueça de avaliar esse vídeo clicando muito, muito, muito em gostei. Também não se deixe de se inscrever no nosso canal. Porque assim você fica por dentro de tudo, em primeira mão. Um big beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.